Gente, eu tava dormindo, dando uma descansada, porque eu tô realmente gripada, né? Como vocês sabem. E aí, esperando ansiosamente o meu resultado dos exames que eu fiz, e deu positivo para coronavírus. Nem passar pela minha cabeça, eu realmente tava crente que era de bebida, de festa e tal, e realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram aí, muitas, enfim. Poucas pessoas também deu positivo. Eu nem tenho mais o que falar, na verdade. É isso, eu tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando. Então, um monte de veículo de mídia e tal, começou a me ligar sem nem ter saído o resultado, porque também estavam especulando isso. Então, eu já aviso por aqui que eu estou, não vou nem atender ninguém, porque eu quero descansar, eu quero me cuidar, eu quero ficar bem. É isso, eu quero ficar bem. Eu já tava, né, desde ontem de manhã, quando eu fui no hospital, tomando remédio, teoricamente, pra gripe. É pra continuar com essa medicação, não tenho o que fazer. Eu só espero que eu não piore, eu não vou, com fé em Deus. É isso, gente. Deu positivo pro coronavírus e é isso. Tenho que ficar aqui, me cuidar, cuidar da minha saúde. Espero que as pessoas também fiquem bem. Tá bom? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL